E aí galera, beleza? Vou colocar essa pecinha aqui, que é uma dica importante para passar para vocês. E aí pessoal, beleza? Graças a Deus mais uma vez. Pessoal, a dica de hoje é... Eu estou trabalhando em um apartamento, 14º andar. E prédios, pessoal, eles se movimentam demais. A gente não percebe, claro, mas há muita movimentação. Sendo assim, o azulejista tem que se preocupar com uma coisa que é crucial no assentamento do piso do revestimento. Que é a junta de movimentação. A junta de movimentação, pessoal, é a junta que você deixa aqui no encontro do piso com a parede. Você não pode travar esse piso na parede. Você tem que deixar isso com espaço para que quando houver a movimentação estrutural, esse piso não fique travado. Porque se ele ficar travado na parede, conforme for haver a movimentação, o que vai acontecer? A força da movimentação vai empurrar toda a coluna de pisos e ela vai acabar estufando no meio da sala aqui. Ela vai acabar estufando aqui no meio da sala. Então, quando vocês forem fazer assentamento, principalmente em prédios, pessoal, deixa uma folga aqui. Vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui. Deixa uma folga entre o piso e a parede. Uma folginha razoável aqui. Vou tirar a câmera aqui e mostrar para vocês. Deixa uma folga razoável aqui, pessoal, entre o piso e a parede. Tem que deixar uma folguinha. Essa folga que fica ali, pessoal, o rodapé tampa tranquilamente. E ela é crucial, ela é muito importante justamente para não travar o piso. E esse piso vem, então, a força da movimentação estrutural vem a deslocar as peças no centro, entre as juntas. Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Sempre deixe um espaço entre a parede e o piso. Mesmo quando o rodapé é embutido. Nesse caso, o rodapé externo, aqui tampa tranquilo. Quando o rodapé é embutido, é a mesma coisa. Você vai cavar a parede, você vai embutir o piso dentro da parede e jogar o rodapé igualando com a face da parede aqui, certo? Mesmo quando o piso está dentro da parede, você não pode encostar o piso no bloco. Você vai retirar essa camada de reboco e vai chegar no bloco. Você não pode encostar o piso no bloco. Você tem que deixar um espaço entre o piso e o bloco para haver a movimentação da mesma forma. E quando você for por o rodapé sob esse piso, também você tem que deixar uma junta embaixo entre o piso e o rodapé para não haver nenhum travamento de maneira nenhuma. Beleza, pessoal? Fica a dica aí do azulejista para vocês aí. Que estão fazendo serviços em apartamento, como esse aqui que eu estou fazendo. Sempre mantenha uma junta ali de movimentação em todos os cantos do seu piso. No encontro dos revestimentos também, sempre deixa pelo menos ali meio milímetro, três linhas, quatro linhas ali para ver o rejunte embaixo, nas laterais, em todos os lugares onde há encontro de revestimentos tem que deixar uma junta de movimentação. Beleza, galera? Fica a dica aí. E se você quiser aprender tudo sobre acabamento, tem o nosso curso. Entra, se inscreva. Você vai ter todas as aulas na íntegra e assessoria direto comigo com o WhatsApp. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera? Um abraço. Fui! Fui!